Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem, pode me dizer que eu estou perfeito Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem, pode me dizer que eu estou perfeito Pode tirar meu time de campo, o meu coração é do tamanho do bem Igual a você, arranjei mais de tempo de piquete e eu estou perfeito Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem, pode me dizer que eu estou perfeito Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem, pode me dizer que eu estou perfeito Pode tirar meu time de campo, o meu coração é do tamanho do bem Igual a você, arranjei mais de tempo de piquete e eu estou sofrendo Se enganou meu bem, pode me dizer que eu estou perfeito